No dicionário, crochetar significa ocupar-se com trabalhos de crochê. Mas para dezenas de mulheres da cidade de Presidente Getúlio, aqui em Santa Catarina, fazer crochê é cuidar da saúde. Eu vou explicar melhor. É que desde o ano passado, a Secretaria de Saúde do município desenvolve o projeto Crochetar na Comunidade. E é nessa roda de fios e agulhas que as participantes conversam, desabafam, se acolhem e ganham qualidade de vida. Fique com a gente que o Rede de Inclusão está só começando e hoje nós vamos crochetar. Comigo, de forma online, mas bem presente, a Gênice Nunes Ansini, que é enfermeira e coordenadora do projeto Crochetar na Comunidade. Bem-vinda! Olá, muito obrigada! Falando diretamente de Presidente Getúlio, já te pergunto quantas pessoas vivem nessa cidade? Então, aqui vivem atualmente cerca de mais de 20 mil habitantes. E a gente foi a cidade que mais cresceu desde o último censo do IBGE. Olha só que interessante! Ainda em termos de números, a gente pode considerar que é uma cidade pequena, onde a maioria das pessoas se conhecem, né? Mas, como é importante também fazer reuniões, né? Entre... e é o que vocês estão fazendo aí com o projeto, reunindo mulheres para trocar conhecimentos, histórias. Isso, exatamente! Assim como você falou, é uma cidade pequena, então, mas ainda assim, por a gente ter crescido tanto, muitas pessoas não se conhecem e aí acabam, né, não criando vínculos, nem um com os outros, nem conosco que somos unidades de saúde. E aí foi a partir desse diagnóstico que vocês resolveram implementar esse projeto? Isso, na verdade, partiu de um outro diagnóstico. O diagnóstico maior foi de que existe bastante pessoas que estão ou com ansiedade, mas principalmente com depressão e que aí ficam cada vez mais isoladas dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio círculo. E isso vai dificultando o tratamento. Na verdade, o tratamento medicamentoso, com os remédios, não vai fazendo tanto efeito quanto o esperado. E tudo começou no bairro Pinheiro, né? Exatamente! Onde eu atuo atualmente, no bairro Pinheiro, lá a gente, então, iniciou com esse projeto, o Crochetando na Comunidade. E aí a gente pôde, então, trazer essas mulheres, principalmente, para mais perto da gente, mais perto do convívio. E como que funciona esse projeto? Na verdade, são as pessoas, os pacientes, as mulheres dessa comunidade que se reúnem, se encontram aí na Secretaria da Saúde, no posto, como que é? Elas se encontram semanalmente no posto de saúde do Pinheiro. Então, a gente tem algumas participantes de outras partes do município, mas, atualmente, é só no Pinheiro que a gente tem este projeto. Elas se encontram todas as terças-feiras, das 14h até às 17h. Então, elas ficam projetando, aprendendo novos pontos, falando um pouco da sua vida pessoal, compartilhando experiências. E aí, assim, a gente vai fluindo numa conversa e num trabalho que também é produtivo para elas. E vocês já tiveram algum retorno dentro do próprio posto? Algum médico, enfermeiro que atendia alguma dessas mulheres ali na parte de estar medicando, né? E com esse retorno, depois que ela começou a participar do projeto, ela contou uma história diferente de como ela se sentia? Ou, às vezes, até deixou de tomar alguma medicação por participar do projeto? Sim. A gente pegou o projeto inicial e aí a gente foi acrescentando. O que a gente começou a acrescentar? Conversas com essas mulheres. Então, ou eu chamo no meu consultório, ou o médico também chama no consultório dele. E a gente vai ter essa conversa. A gente tem uma, em específico, que é bem pontual, que ela tinha, inclusive, de ação suicida. Ou seja, vontade de se matar. E aí, com a vinda dela no grupo, algumas vezes ela chorou, mas agora ela está bastante feliz. Ou seja, agora ela já tem um retorno para a gente de que ela não tem mais essa vontade, porque ela consegue dividir o que ela sente com outras mulheres e isso beneficiou ela. Então, o tratamento com os remédios começou a fazer mais efeito a partir do momento em que ela se sentiu acolhida pela unidade de saúde. É um espaço de acolhimento, também de fala e de escuta, né? Exatamente. E histórias como essa que você acabou de compartilhar com a gente, a gente também quer compartilhar uma matéria agora para mostrar um pouquinho mais sobre esse projeto que tem gerado saúde e qualidade de vida para essas mulheres lá de Presidente Getúlio. Vamos assistir? A dona Rúbia era comerciante, mas diante de um diagnóstico de câncer, parou de trabalhar e não retomou mais as atividades. Foi nesse período que ela passou a ficar muito tempo sozinha e acabou encontrando um projeto que ajudou bastante durante essa fase. Não tinha mais condições de eu trabalhar. Daí a Nilza, que me chamou, ela disse, ah, Rúbia, vamos lá, né? A gente está fazendo crochê. Mas no início, assim, eu fiquei meio, ah, pensei, vou lá, fazer o quê? Eu estou com esse problema, né? Pensei, não, eu vou lá. Elas vão ajudar eu a sair dessa, né? E graças a Deus, semana passada eu fui fazer o meu exame e deu tudo certo. Não tenho mais a minha doença. O projeto Crochetear na comunidade foi criado no ano passado na unidade de saúde do bairro Pinheiro, em Presidente Getúlio. Muito além de fazer crochê, esse espaço se tornou um lugar para conversas, desabafos e aconselhamentos entre essas mulheres. Muitas pessoas nunca tinham pegado uma agulha na mão de tricô e hoje estão fazendo belíssimos trabalhos. Então, as pessoas, além de estar recuperando a sua saúde, que é um ato de prevenção, estão aprendendo. Tem pessoas que já estão vendendo seus produtos aí e ficaram muito bonitos. Os materiais são fornecidos pela UBS por uma empresa têxtil de Presidente Getúlio e não tem custo aos participantes. A ideia deu tão certo que hoje atende tanto mulheres do bairro Pinheiro quanto de outras localidades. Esse projeto começou aqui no bairro Pinheiro com a enfermeira Gislaine e agora os agentes comunitários que estão tocando esse projeto. Como a gente viu que isso veio de encontro ao bem da saúde de muitas mulheres, com o depoimento delas, a gente abriu para o município inteiro. Então, as mulheres que querem participar desse projeto podem vir. O objetivo desse projeto é realmente trabalhar a prevenção e a promoção da saúde. A gente, a saúde pública, não só no nosso município, mas no geral, a gente vê muita reclamação, não se consegue consulta, não se consegue medicamento. E a gente precisa tirar esse foco. O nosso trabalho é muito maior que isso, é um trabalho de prevenção. As agentes comunitárias de saúde fazem questão de participar e, através da mão delas, o projeto vai cada vez mais longe. Tem muitas mulheres que ficam sozinhas em casa, tem depressão, não tem ninguém para conversar. E assim, o crochê ajuda. O crochê foi só uma forma que a gente achou, mas tem vários trabalhos, né? E está ajudando muitas pessoas. Une as pessoas e uma troca trabalho com a outra. O que uma aprende, ensina para a outra. Ou que a gente se interessa também, me ensina, daí a outra vem e ensina. Ou a gente vai no celular e procura também as coisas. É tudo de bom, né? Nossa, é maravilhoso a gente estar com as colegas ali, trocando ideias, trocando figurinhas. Ah, é muito gratificante, eu gosto muito. Gosto muito de estar terças-feiras aqui junto com elas. Para participar, basta comparecer no local do projeto. Os encontros acontecem todas as terças-feiras, a partir das duas horas da tarde. Então, esse momento que elas passam juntos, né? Essa terapia, essa convivência. Certamente, o dia delas fica aliviado. E também vão aprendendo e vão vendo que são capazes de ainda aprender muita coisa boa. E o município só tem que agradecer por elas terem aceitado o projeto. E a gente vai continuar investindo ainda, porque a gente sabe que a prevenção ainda é o melhor caminho. E eu estou muito feliz hoje, graças a Deus. E hoje não pensa em parar de vir para cá. Não, não. Quero cada vez mais, né? O crochê e os seus reflexos positivos, então, né? Sim, a maior conquista é conseguir mesmo colher esses frutos que estão vindo. E aí, cada vez mais, eles têm mais participações. E isso deixa a gente bastante feliz. Eu acho que a gente está falando também sobre um espaço de ter essa troca também de afetos, né? Porque quando a gente lembra do crochê, dessa roda de sentar entre fios e agulhas, não tem como a gente não remeter também a casa, ao conforto das avós, eu acho, inclusive, né? E eu acho que isso que elas sentem ali, né? Poder ter alguém ali que ouve a sua história, ela também possa compartilhar a sua. Sim, eu participo, fico ali um período com elas, os médicos também. As agentes comunitárias de saúde me ajudam muito. Todas elas são extremamente experientes no crochê e também nessa parte de ouvir e acolher. Então, às vezes, elas vêm, elas permanecem quietinhas ali, às vezes choram com a gente, mas quando elas começam a rir, como nos últimos encontros que nós viemos a ter, elas estavam super animadas, contagiando todo o ambiente, inclusive a gente. Isso é muito bom. O papel da agente comunitária nesse projeto, enfim, né? É um papel importante durante todo o ano, em todos os projetos, mas então faz toda a diferença, porque todas sabem fazer crochê. Sim, todas elas são muito experientes. Eu estou sempre muito grata a elas todas por terem abraçado esse projeto junto com a unidade. Então, não é só elas estarem nas ruas conversando com cada paciente, conhecendo o convívio deles, mas também estar ali junto com a gente, estar na unidade é muito recompensador quando toda a equipe faz parte do projeto. Quantas mulheres participam do projeto atualmente? Atualmente, a gente está em torno de 20 mulheres, que daí, às vezes, vem mais e mais. Então, a gente está... o espaço está quase pequeno já. Isso a gente, daqui a pouco, já tem que expandir. É um bom sinal, né? Tomara que outras unidades dentro do município possam também ter esse projeto, né? Sim, e deixa eu conto algo que é bem importante, que várias dessas mulheres, elas não conseguem ter o valor para ter os fios para fazer. Então, a gente tem uma empresa no município chamada Dalila Têxtil, e ela fornece os fios. Então, elas fazem bolsas, os tapetes, tudo de forma gratuita. E aí, dessa forma, elas também, às vezes, conseguem ter o próprio rendimento do trabalho delas, 100% ali para elas. E aí, tem muitas... Na verdade, essa última que eu havia falado sobre a depressão, ela mesma não estava conseguindo trabalhar. E assim, ela tem o próprio dinheirinho dela. Olha só, saúde, qualidade de vida e também renda, né? E o que empodera também essas mulheres, né? Sim, e aí traz uma autoestima maior, né? Ela se sente ouvida, ela se sente produtiva, e aí a gente sente o reflexo, principalmente na saúde delas. Os medicamentos, então, já são menos aí. A distribuição de medicamentos, nesta unidade, pelo menos, já está sendo substituída aí por afeto. Sim, e é muito melhor, né? Se a gente não precisar do remédio em si, e a gente, com os hábitos e com as rotinas, a gente conseguir mudar, é muito melhor. Inclusive, né, Jane Seira, acho que vale a pena a gente falar também que esse projeto de vocês veio de uma necessidade, mas também de profissionais aí humanizados, que perceberam que é possível, né? Fazer trocas, implementar projetos diferentes nas unidades de saúde, né? Sim, inclusive, elas estão, com esse projeto do Projetando, a gente tem um outro grupo na unidade, chamado Iperdia, que elas estão produzindo objetos para compartilhar com este outro grupo. Então, um grupo vai auxiliando o outro, e aí, assim, a unidade vai caminhando para uma vida melhor de cada habitante. Sem contar que valoriza também esse trabalho tão bonito que é do feito à mão, que acaba também, né, conservando aí tradições, né, das artes feitas à mão. Sim, se a gente for ver, é de uma origem francesa, né? Mas, aqui, a gente tem uma abundância bem grande de pessoas que fazem esse trabalho manual. Só que, com o tempo claro, vai se perdendo. Então, ali, a gente não tem só as mulheres mais idosas. A gente tem mulheres jovens, meninas também, que estão fazendo ali o Projetando. Então, vai para todas as idades. Que interessante. Aprendendo também que a roda, ela é aberta, né, para todas as idades, para aprender, para compartilhar, né? Jenny Seran, quero te agradecer a participação aqui com a gente e o desejo é que esse projeto de você se multiplique, que seja exemplo aí para outros municípios aqui de Santa Catarina. Eu agradeço esse espaço em meu nome, em nome da unidade de toda a prefeitura aqui. Para a gente é muito bom e muito importante ter essa repercussão e, se possível, acabar fantagiando outros municípios também. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E se você sabe essa arte que envolve fios e agulhas, compartilhe esse conhecimento. O afeto presente no crochê permite a conexão com outros e consigo mesmo. É muito mais que crochê. É saúde, bem-estar e inclusão. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão.